Vestida para o sucesso é o poder da imagem pessoal, no lazer, eventos formais, em especial no trabalho. Dizem que a imagem fala e muito a seu respeito, mesmo antes de você falar. E mais, o sucesso está aliado com a sua essência, seus valores, conhecimentos e saberes. Ser vestida de si mesmo. Vestida para o sucesso é isso, vestir-se de si mesmo. Quando você descobre a sua identidade, quando você descobre a sua atitude, você descobre que você não é mais um cabide. Você é vestida de si mesmo com a sua atitude, com a sua percepção, com a sua cultura, com a sua sensibilidade e com o seu olhar feminino. Para construir esse desejo, essa forma, essa definição que eu espero, tanto profissionalmente, emocionalmente e socialmente. A roupa que vestimos é uma forma de expressão. Por que não usá-la com consciência e estratégia? Outra atenção especial para os acessórios. Nada de exageros. Porque às vezes esse ruído visual, esse excesso, esse máximo, acaba muito mais depondo contra a tua história, a tua estética, a tua postura, do que essencialmente está demonstrando que você tem bom gosto. E a ausência de bom senso vai estar evidente. Porque, na verdade, eu quero chamar a atenção para mim por quê. Na verdade, a verdadeira elegância é você ser sutilmente discreto e inteiramente percebido. A palestra faz parte de eventos da semana do Dia da Mulher, uma forma de homenagem, aprendizado, vestida para o sucesso. Foi um evento realizado em todas as unidades do SENAC no Estado e que está com novidades nos cursos esta semana. Em especial, também, durante a semana, há uma promoção diferenciada. A todos que se inscreverem nos nossos cursos livres e de capacitação terão 30% de desconto durante esta semana. Então, cursos que já estão lançados na programação até o mês de junho têm essa possibilidade. Outras palestras serão realizadas durante o ano. Nos próximos meses, nós temos outras palestras, outros workshops que acontecem com temas diferenciados. Então, nós convidamos, sim, toda a população, toda a comunidade a visitar o nosso site, o www.pr.senac.br barra eventos e estar acompanhando quais serão as palestras que vão estar sendo lançadas durante o ano. E são sempre assuntos bem pertinentes, né? Sempre, sempre sim. Nós envolvemos temas da parte da gastronomia, nós envolvemos temas da área de gestão, do comércio, da beleza também. Então, eles são bem bacanas.